E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Vumbora de Notícias de quem? Jan Yaman, que reapareceu, que estava sumido, né? Deixando as fãs um pouco nervosas, sem saber notícias do nosso queridão. Porém, ele reapareceu assistindo um espetáculo num bar, dentro do hotel onde ele está se hospedando lá em Budapeste, o bar chamado Café Cabaré, onde ele assistiu umas cenas aí, uma apresentação de dançarinas sensuais e tal. Ele lá, bem disposto, assistindo ao show. Não tinham muitas pessoas, que só tinham duas ou duas ou três pessoas sentadas com ele. Porém, ele se divertindo aí, se distraindo, e isso demonstrando pra gente que o nosso Jan Yaman está sã e salvo, seguindo aí as filmagens de Alturco, né? E se divertindo como pode dentro daquele hotel onde a gente está hospedado, que por sinal, é um hotel maravilhoso. Mostrando aí pra vocês algumas fotos, assim, do interior do hotel, do quarto, onde o Jan Yaman, um quarto semelhante, né? Claro, que o Jan Yaman está sendo hospedado lindo, super confortável. O Jan Yaman está super bem instalado, né? E a gente traz essa notícia pra vocês aqui, que o nosso Jan Yaman está muito bem, sã e salvo lá em Budapeste, seguindo as filmagens e se divertindo como pode, né gente? Porque a gente sabe que ele está no tipo, como ele me falou, estou numa prisão, dentro daquele hotel. Mas é isso, a gente segue feliz e torcendo. Novas notícias eu trago pra vocês, assim que der. Tchau, tchau! Tchau, tchau!